Tá fazendo o que aí, vó? Tentando guardar esse saco, né? É época de café agora, todo mundo tá com café seco, tem que guardar o saco. Mas desse jeito vai bagunçar muito, vó. Olha só, fica tudo bagunçado lá dentro, ó. Vai ocupar muito espaço. Deixa eu te mostrar como é que faz. Ó, vai pegar um pedaço de pau desse aqui, ó, grandão. Eu vou cortar ele mais ou menos no meio. Vou cortar ele certinho no meio, no olho, hein? Vamos ver. Esse vai dar certo. Ó lá, deu certinho. Tem que colocar ele numa superfície rígida. Acho que aqui vai dar, ó. Só pegar um prego assim. Pregar ele mais pra cima. Dá uma olhada só. Maneiro esse negócio aqui. Vai dar pra organizar a sacaria muito mais rápido. Outra metade eu vou colocar do lado de cá, ó. Tem que ver se essa distância aqui não é maior do que o saco. Não pode ser. Ela tem que ser um pouquinho menor. Aqui tá certinho o tamanho. Dá uma olhada só que maneiro essa ferramenta que a gente fez aqui, ó. Facinho de fazer, né? Olha aí como é que funciona, vó. Vem atrás do saco. Fia de cima pra baixo. É só o primeiro que vai ser mais demorado. Depois vai rapidinho. Ficou bonitinho. Aí agora é só você colocar um por dentro do outro, ó. Xuxa lá pra nós ver. Que aí fica certinho, ó. Um dentro do outro, ó. Ele não fica bagunçado. Pega outro aí pra ver. Eles vão ficar certinho. Parece que saiu da loja. Quando ele sai da loja, sai assim, ó. Um dentro do outro bonitinho, ó. Puxou pra baixo, ó. Organizado, ó. Não fica aquele moio redondo, trem, tudo bagunçado. Aí guarda, ó. Aguenta três anos guardado desse jeito. É que ficou fácil de que foi tal primeiro, né? É. Que aí ele vai escorregando no próprio saco. Olha lá o outro. Aí nós vamos ver como é que ele fica depois de tudo descolocado. Agora, ó. Pega do lado de lá que eu pego do lado de cá. Nós vamos levantar ele, ó. O primeiro soltou, ó. O primeiro solta. Tava agarrado. É, que tava agarrado. Aí, ajeita ele aí. Muito bom. Deixa o like. Valeu.